Música Emanaen Sanulo Mate e a sala emergência em Rorex Bocão Música Mas quando o acidente não é grave, obrigado a transferir ao Hospital Nacional Guido Valadares Tamba facilidade de renessão CT-Scan e a Rorex Bocão Música Enquanto cada loron serviço unidade de sala emergência Rorex Bocão Resistiu paciente 950-200 idam Feliciano Venasubello, Jemen Música 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 Música